Já imaginou estar em todos os cantos de Minas sem sair de onde está? Eu posso ir a Juiz de Fora, a Divinópolis, se quiser eu vou até Uberlândia. Posso conhecer mais sobre Januária e se descer mais um pouquinho eu chego a Carmo do Rio Claro no sul de Minas. Com o Portal Amirti é assim, você fica bem informado onde quer que esteja. Portal Amirti, o maior site de notícias do interior de Minas. A Divinópolis, o maior site de notícias do interior de Minas.